Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, Landerman XD que você fala Pessoal, hoje é dia 7 de abril aqui de 2018 Eu vou estar indo ali no shopping em Arikanduva Pra estar reservando aqui a pré-venda do jogo do God of War Pra Playstation 4 A gente vai estar utilizando aqui a XTZ Lander, minha moto Eu vou estar utilizando ela pra gente se locomover até o shopping Vou revelar também aqui um segredo pra vocês O meu canal se chama Landerman XD Justamente porque na época eu comecei a fazer vídeos seriamente aqui pro canal Eu comprei essa moto Essa moto aqui é 2015 E foi desde esse tempo que eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal Então eu queria um nome meio que diferente pra vocês procurarem aí no Google E eu achei legal colocar Landerman XD Por que o XD? Porque se eu colocasse só Landerman, o que que ia acontecer? Landerman é um sobrenome, acho que irlandês E ia ter muito Quando vocês fossem procurar ali no Google Vocês iam achar muitas pessoas Então eu coloquei o XD pra mim ia acabar sendo o único Então bora parar de falar aqui Tamo junto, vamos fazer essa pré-venda aí do God of War Que é pra no dia 20 que vai ser o lançamento A gente jogar o game, né? A gente trazer algum conteúdo aqui pra vocês Justo no dia do lançamento a gente vai lá buscar E eu quero gravar também a busca do jogo Então bora aqui pro vídeo Bom, peço perdão aí pra vocês porque minha voz tá um pouquinho anasalada Porque eu tô um pouquinho resfriado Mas logo logo a gente se recupera Bora lá fazer essa pré-venda do God of War pra Playstation 4 É um jogo que eu tô esperando muito Então tá aqui Deixa só esquentar um pouquinho aqui Pra gente não sair aqui com o motor frio, né? Cara, eu nunca fiquei... Faz um tempo que eu não fico tão ansioso Aqui pra mim que tava pegando um jogo de pré-venda E eu tenho certeza que o God of War vai superar essas expectativas Que a gente montou em cima dele E esse IP total que tá em cima do jogo, né? Então bora pegar aqui a pista Pra gente chegar ali no Shopping Arikanduva Que vai tá fazendo a reserva desse game Porque pra dia 20 a gente pegar ele Nossa, eu tô bastante empolgado Bom, amigos, eu não pretendo tá fazendo aqui o vídeo completo aqui pra vocês É, de moto Porque é um pouquinho longe, né? Então eu não quero fazer assim Meio que um motovlog, tá ligado? Só vou fazer essa gravaçãozinha aqui, ó Depois eu já vou cortar direto pra vocês ali do Shopping Que é pra vocês terem vendo aqui um pouquinho Hoje o dia tá muito bonito, cara Quem gosta de fazer passeios aí, ó Hoje tá da hora Hoje se você quiser descer pra praia Se quiser pegar aí uma onda Tá muito legal Nossa, mano O cara fazendo manobra aqui com a moto Na contramão, né? Mas fazer o quê? Então é isso aí, amigos Eu tô muito empolgado aqui com essa pré-venda do God of War É um jogo aí que promete muito E eu espero que você aí do outro lado da tela Acompanhe nossos vídeos aqui, viu? Eu pretendo pegar o jogo no dia do lançamento, né? Que vai ser dia 20 Agora do mês 4 de 2018 Dia 20 de março Vai ser o lançamento aí mundial E eu pretendo estar indo buscar Lá nessa pré-venda que eu vou estar realizando hoje, né? Vai ser numa loja ali no Shopping Arikanduva E é isso aí, amigos Hoje é dia 7 Só pra vocês terem ideia, né? O jogo vai sair dia 20 Peço perdão mais uma vez aí pra vocês Da minha voz um pouco anasalada Porque eu tô gripado, cara Nossa Tá osso, viu? Mas a gente que é gamer A gente já tem que se prevenir antes, né? Eu não quero fazer a compra pela internet Porque os caras vão deixar pra postar no dia do lançamento E só vai chegar pra mim na outra semana Então eu não quero ficar esperando Por isso que eu tô indo atrás dessa pré-venda Que é pra gente pegar o jogo Logo no dia do lançamento E aí E aí Tchau, tchau. 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 nossa a nossa cópia. Cara, olha só essa edição especial do Far Cry 5. Nossa, cara, vem uma bandeira, vem aqui um, sei lá, uma faquinha, vem um soco inglês. Cara, muito irado. Bom, vamos entrar aqui a loja. Então, amigos, a gente acabou de efetuar aqui a compra do God of War, né, da pré-venda. Hoje é dia 7 do 4, coração tá meio aí pro lançamento, né, que vai ser dia 20 do 4 aqui nesse mês de abril de 2018. Então, um grande game aí que a gente espera jogar bastante, parece que são 25 horas estimadas pra tá fechando o jogo. É, vai ter vários caminhos alternativos, segredos, chefes secretos, e é isso aí, amigos, eu acabei de já adquirir aqui a pré-venda do meu. Agora é só a gente esperar aí dia 20 pra tá vindo buscar. Bom, a minha motoca tá aqui desse outro lado já, ó, estacionamento aqui das motos, porém eu vou ter que dar a volta aqui, ó, que eu não vou pular essa grade, né, então a gente vai dar a volta aqui. É isso aí, amigos, agora é só pegar a motoca aqui e ir embora. Então tá aqui a reserva que eu fiz aqui na Livraria Curitiba, é só esperar o dia do lançamento pra ir embora. Então, amigos, eu espero que vocês acionem o sininho aí pra acompanhar nossos vídeos, pra gente tá trazendo as novas gameplays aqui do God of War, ó, já adquiri o meu aqui, já fiz a pré-venda. E aciona o sininho, deixa o seu like no vídeo, deixa comentários de pergunta, se inscreve no canal, que é pra gente tá trazendo novos vídeos aqui, e curte junto esse God of War. É lembrando vocês que eu tô aqui com a versão do Playstation 4 Pro, e também tô com a televisão aqui da LG, de 55 polegadas 4K. Então, ou seja, eu vou tá aproveitando o máximo que esse game tem a oferecer pra gente, e eu vou tá deixando aqui pra vocês as comparações, o que eu vou tá achando do game e tal, tudo isso eu vou tá deixando aqui pra vocês. Então é isso aí, acompanha o canal, que vai vir várias novidades gostosas aqui pra gente conferir. Então, hora de montar aqui na nossa XTD e ir embora. Um abração a todos, Landerman XD. E aí E aí O que é isso?